E olha só, a gente inclusive tá aqui numa pracinha, na T23, aqui, a gente observou hoje que o movimento nessa praça, ele já foi bem maior. Mais cedinho tinha bastante gente aqui fazendo exercício, e isso porque as academias estão fechadas, né? A gente sempre faz ao vivo daqui, e hoje o movimento estava bem maior. Agora, pra esclarecer essas dúvidas do decreto, eu recebo aqui o Andrei Azeredo, que é secretário de governo da Prefeitura de Goiânia. Andrei, bom dia pro senhor. São muitas as dúvidas, né? A gente inclusive citou ali mercado, né? Fudge Trucks. O mercado tá aberto? Não tá? Os Fudge Trucks, como que tão funcionando? Explica pra gente. Bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Juliana. No caso do mercado municipal, ele pode funcionar desde que dentro dele tenha alguma loja que seja considerada essencial. Se dentro do mercado tiver um açougue, uma padaria, uma confeitaria, um mini mercado, sim, ele pode funcionar pra que o cliente vá lá, adquira, pegue e leve pra casa. Ou que o delivery seja demandado e o entregador vá lá e retire a mercadoria pra fazer a entrega na residência. Os food trucks e os outros estabelecimentos, a princípio, se ele for caracterizado e regulamentado na Prefeitura, como uma lanchonete, como um restaurante, pode, na modalidade, pegue e leve. Ocorre que grande parte desses não possui a regulamentação. Se eles abrirem e insistirem, serão fiscalizados e serão penalizados de acordo com a legislação. O que nós queremos, de fato, é que todos se conscientizem e evitem ao máximo que circulem, que tenham contato com outros. É necessário um autocuidado, uso de máscaras, distanciamento social, álcool em gel, bem como respeito ao próximo. Não buscar subterfúgio, desculpa, interpretação ampla, pra que você possa fazer a sua atividade ser desenvolvida. É um momento de sacrifício. Entendemos a dificuldade de todos. Mas o que o prefeito Rogério Cruz pede é que possamos cumprir esse decreto, reduzindo a taxa de contaminação e, assim, garantindo assistência médica na rede pública, principalmente aos que necessitam de internação. Se nós não tivermos esses cuidados e não cumprirmos as normas, nós teremos, talvez, um colapso na rede de saúde. E é o que nós não podemos deixar acontecer. As feiras livres trabalham com alimentação, mas também estão proibidas. Por quê? Porque é um local onde você tem grande aglomeração. As medidas de prevenção à contaminação, uso de máscara, álcool gel, manipulação de alimentos, muitas têm o consumo e ingestão de bebidas e alimentos processados no local, o que propicia uma maior contaminação. Diante disso, foi-se definido pelo grupo de secretários municipais da região metropolitana que essa é uma atividade que não pode funcionar, uma vez que, na matriz de risco de contaminação, ela se encontra em um alto grau de contaminação. Ontem, andando pela cidade, percebi obras de prédios particulares ali com funcionários trabalhando, pessoal da obra mesmo, ferragistas também abertas. Esses estabelecimentos podem funcionar? Não, eles não podem funcionar. Isso não está destacado no decreto, não é exceção. O que nós entendemos é que, por desconhecimento do decreto, muitos ontem, na segunda-feira, podem ter mantido o ritmo de suas atividades até ter maior entendimento quanto ao decreto. Porém, a única obra que está excepcionada, que é permitida, são as obras públicas, por ter interesse social e as obras na área de saneamento e hospitalar, por serem essenciais à vida de todos nós. Essas obras e a cadeia dessas obras. Obras particulares, não. Nós entendemos que o cidadão, que o empreendedor, pode, sim, reduzir o ritmo dessa obra neste momento, interrompê-la e reiniciar a sua execução após esse grave momento. Tudo isso para que nós possamos vencer essas dificuldades que o Covid impõe e termos saúde e vida para todos. Existe uma dúvida também em relação às consultas médicas, né? Esse decreto está mais flexível em relação a isso do que o anterior. Eu tenho uma dermatologista agendada, não é algo urgente. Ela vai poder me atender? Como que funciona isso? Você tocou num ponto que é o único que não pode, que é a estética. A parte da estética não está liberada. Todas as demais que estão agendadas, desde que atendam a capacidade de 50%, está lá, serviço ambulatorial, de escolas e as outras estabelecidas. O que nós pedimos é que aquele que vai procurar um médico por um plano de saúde ou por algum convênio, que possa marcar num outro momento. Aquele que demanda um atendimento de emergência, esse é permitido. Por quê? Porque é uma situação de emergência. Mas o que não for emergência, não for urgência, que possamos programar para uma outra data, evitando assim o deslocamento até clínicas, hospitais, que estão cheios em razão dos pacientes de Covid e que são locais onde a pessoa pode, infelizmente, tendo contato com alguém contaminado, se contaminar também. Ontem a gente conversou com o diretor da Vigilância Sanitária, que disse que vai reforçar a fiscalização em cima das escolas, porque tem muitas denúncias aí de escolas que estão recebendo alunos acima da capacidade, crianças também contaminadas. O porquê de liberar apenas escolas particulares e não a pública? As escolas já estavam permitidas em razão de uma orientação do Conselho Estadual de Saúde, que foi amparada pelos profissionais da saúde no momento anterior. Os estudos mais recentes mostram que não são crianças fatores determinantes de contaminação. E que o que indica que essas atividades podem permanecer, diminuindo assim desigualdades sociais, perdas de anos letivos. Desde que as medidas sanitárias de prevenção sejam cumpridas e que o limite máximo de 30% da capacidade. Se alguma escola não estiver cumprindo com isso, primeiro, é um exemplo horrível para as nossas crianças. Vejo que escola é um local onde você aprende, antes de mais nada, cidadania. E se na escola você demonstra que aquilo que é o básico, respeito ao próximo, saber viver em coletividade, não é demonstrado, é uma péssima escola. E deve ser denunciada e deve ser penalizada. Sobre o delivery, o senhor já falou aqui sobre a comida, né, padaria que pode fazer, o food truck também. E lojas de roupas, podem também fazer delivery? Podem vender ali pelo WhatsApp, entregar? Está liberado isso também? Não, neste momento o decreto tem validade de sete dias e não foi excepcionado. Não foi considerado como atividade essencial o vestuário, bem como a entrega de mercadorias ou o comércio via delivery. A Juliana tem uma pergunta do estúdio, pode fazer, Juliana. Patrícia, muitas perguntas chegando pra gente aqui pelo WhatsApp, porque as pessoas têm dúvida se as academias de prédio, elas podem abrir, elas podem funcionar? As academias em prédios, né, em condomínios, elas podem funcionar? Não, não podem nem as academias em prédios, nem as academias que se encontram nas ruas, estabelecimentos comerciais. É uma atividade que não foi considerada como exceção às proibições existentes, por isso, neste momento, não podem. Sejam condomínios verticais, condomínios horizontais, as academias não podem abrir. Aquelas em praças públicas, os parquinhos, como que está a situação desse? No caso dos parques e praças, não houve restrição, até porque você não tem como fazer o controle de acesso dessas pessoas. O que nós solicitamos a todos, e esse tem sido um grande apelo do prefeito Rogério Cruz, é que, antes de mais nada, tenhamos consciência. Não façamos aglomeração, se pudermos, evitemos o contato social, se tivermos que sair, para aquilo que seja rápido, essencial, vital, e com os equipamentos de prevenção à Covid sendo utilizados, sendo bem manipulados, para que nós não possamos contaminar quem quer que seja. É bom senso, né, não é porque está ali que tem que usar, porque a higiene não tem como ser feita toda hora em locais públicos. Tem mais pergunta do estúdio, Juliana? Patrícia, as pessoas estão querendo saber a respeito de borracharia, ferro velho, ferragista, esse tipo de comércio pode abrir? São as dúvidas dos nossos telespectadores aqui. Juliana, com relação a borracharias e oficinas mecânicas, elas funcionam em emergência. Aquele cidadão que tem uma pane no seu veículo, um pneu furado, ele pode ser socorrido por esses estabelecimentos. Mas não para aquela visita presencial, fazer uma avaliação do veículo. Só no caso de urgência e emergência, uma pane. No caso de ferragistas, não está excepcionado. O que está excepcionado para a construção civil é o que eu disse há pouco. São obras públicas de saneamento e hospitalares e sua cadeia. Então, se o ferragista fala assim, ah, mas eu estou na cadeia da obra pública. Não, ele tem que ter bom senso, como muito bem a Patrícia colocou, responsabilidade e apresentar o contrato de fornecimento de suprimentos que ele tem com o empreiteiro que está fazendo a obra. Se ele não tiver esse contrato, ele não pode funcionar porque ele não está excepcionado, ele não é diferente dos demais. Os cartórios, secretário, por exemplo, tem o casamento agendado no civil ali. Como que está fazendo? Tem que remarcar? Como que está fazendo? Não, os cartórios estão funcionando, de acordo com o decreto está expresso, desde que atendido o provimento do Tribunal de Justiça, que é quem tem competência para regulamentar. Mas foi garantido a eles o funcionamento. Claro que dentro das medidas sanitárias, você não pode ter aglomeração com mais de 10 pessoas, porque é considerado a reunião de mais de 10 aglomeração e assim por diante. Desculpa te interromper, Juliana, pode falar. Matrícia, outra pergunta que não para de chegar aqui para a gente, muita gente de casa assistindo, quer saber o seguinte, por que as escolas foram liberadas para funcionar, mesmo que com 30%, já que está tão rigoroso em relação a todo o comércio? Essa é a pergunta dos nossos telespectadores. Como havíamos dito há pouco, as escolas, os estudos acadêmicos mais recentes mostram que não são as escolas e as crianças vetores de grande contaminação, que você pode manter as escolas funcionando, dentro do limite de ocupação estabelecido, no nosso caso 30%, com as medidas sanitárias implementadas, fazendo com que anos letivos não sejam perdidos, o aprendizado se mantenha e sem gerar contaminação de quem quer que seja. Por isso foram mantidas.